quantas vezes eu rego as minhas pitaia vou ensinar aqui pra vocês gente eu rego assim eu chego aqui e coloco bastante água porque a pitaia não gosta de água muito pelo contrário gente cada mais água mais ela vai ter gai novo que é a muda aqui você pode tirar aqui ó isso aqui já dá uma muda aqui dá outra aqui dá outra muda e olha o tamanho dessa que tá ficando aqui e sem contar que aqui do outro lado como é que tá de muda nova aqui também ó já vim dar uma amarradinha então gente eu faço assim eu rego as minhas pitaia vocês viram aí que a água ainda não bateu aqui ó como ela tava bem seco eu rego tipo assim para mim manter o controle aqui ó que ela essas plantas não gostam de muita água mas também não pode estar no seco batido eu venho aqui ó coloquei agora um aguador aqui de 10 litros ao passo hoje lá para amanhã à tarde eu venho aqui dá uma olhadinha começou a secar a capa da de cima eu venho e rego então resumindo um dia e outro não a minha espitaia e fica linda assim e até uma linda fruta já tem então gostou do vídeo compartilhe e me segue para lá e e